100 mil do facebook, chora, você que torceu contra, você que denunciou os vídeos, você só me fortaleceu Isso aqui é minha gratidão, é minha comemoração, 100 mil opressores no facebook, vamos lá 100 mil, 100 mil opressores, é isso aí senhores, sem vocês eu não sou nada, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelos compartilhamentos, muito obrigado, vocês são demais, juntos vamos construir um Brasil decente, 100 mil opressores no facebook, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil 100 mil opressores no facebook, obrigado senhores pelo compartilhamento, obrigado guerreiros, sem vocês eu não sou nada, estamos incomodando muita gente grande viu, muita gente grande está incomodada, esses são vocês, muito obrigado em coração, sem vocês eu não sou nada, obrigado pelos compartilhamentos senhores, 100 mil, 100 mil no facebook, chora, você que torceu contra, você que denunciou os vídeos, você só me fortaleceu, eu não tenho vocês como seguidores, eu não tenho vocês como inscritos, eu tenho vocês como aliado de batalha, muito obrigado senhores, estamos incomodando muita gente, e muita gente forte, tamo junto, 100 mil opressores no facebook, só está me deixando mais forte!